O presidente da Liga de Bombeiros diz que o Ministério da Saúde lhes deve 20 milhões de euros. Jaime Soares garante que só volta a negociar com o Governo quando for paga a dívida. São situações que não se podem manter e muito menos quando nós somos um parceiro que atuamos com toda a honestidade e com toda a transparência e que julgávamos que o Ministério da Saúde nos considerava um parceiro essencial, o Ministério da Saúde só não nos paga como efetivamente nos trata como um parceiro qualquer, sem qualquer respeito por nós, sem qualquer consideração por nós. Portanto, tudo aquilo que hoje está em cima da mesa de assinar um novo protocolo e efetivamente fazer ajustes com o Ministério da Saúde, não os faremos, não haverá mais nenhuma negociação, não haverá nenhuma discussão sobre nada enquanto o Ministério da Saúde não nos pagar.